Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que foi? Tem uma cobra se mexendo ali. Para, para, para. Saiam. Ela tá no mato alto. Peguei. Puxa pra fora do mato. Tão com a vista boa, hein? Cara, ela tá fria. Parece que tava tentando pegar um pouco de sol. Olha como ela tá gorda. Tá se alimentando bem por aqui. É verdade. Tá com uma barriga igual do Jay. Eu sei bem o que ele come. A cobra piton burmeza vem de um clima tropical. Então ela gosta de calor. Quando esfria muito, elas ficam muito letárgicas e muito lentas. Quase como se fosse hibernar. E elas podem até morrer se esfriar demais. Onde tem uma, tem mais. Grossa, forte como uma rocha. É, acho que se a gente se espalhar, vai conseguir ver melhor a área como um todo. O que é aquilo ali caído na trilha? Olha só o que tem aqui. Caramba, pitons comem suas presas inteiras. Então alguma coisa comeu metade dessa garça. E o que quer que tenha sido, acho que ainda deve estar por perto. Continua ouvindo o movimento na água. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Ali, tem uma ali! Cobra! Cobra! Pega! A gente achou um grupo acasalando. Cuidado com os outros machos! Eles estão por perto. Eita! Aqui! Ela está. Pega ela. Tom, fica de olho na cauda. Ela está se enterrando aqui. Eu ainda não sei o tamanho dela. Ela está metade enterrada. Espera aí, Dancy. Eu vou pegar pelo rabo aí, tua volta. Puxa ela daí, não estou vendo. Ela está brava. Bem brava. Segura a cauda, Tom. Segura a cauda. Cuidado com a cabeça. Fica de olho, Tom. De olho. Beleza, ela saiu. E ela está brava. Não vou segurar nenhuma cobra. Eu já disse isso. Não estou brincando. Dirige aí que está bom. Puxa ela daí, não estou vendo. Tom, traz ela por aqui. Eu vou por trás dela, Dusty. Tom, dá a volta por aqui. Não encurrala ela. Não encurrala. Peguei. Bela pegada. Bela pegada. Vai faltar saco para colocar a cobra. Tivemos um dia bom. Pegamos cobras. Foi ótimo. É. O chato, como é que elas estão indo para o sul? A gente tem que ver se elas chegaram nas Kis, cara. Qual é o plano, então? Bom, vamos pegar o general de volta e vamos lá verificar algumas das ilhas. Elas ficam mais agressivas quando entram na água salgada? Quer dizer que elas ficam mais agressivas? Não, não. Eu acho que não. Como um aligator? O aligator é bem agressivo. É, os aligatores maiores são mais agressivos. Como estão suas costas? Tudo bem. Beleza, ótimo. E aí, Gary? Você está dolorido da queda da árvore? Não, dolorido porque subiu na água. Não ouvimos nada. Vimos você e de repente você desapareceu e voltou com uma cobra. É, ouvi vocês o tempo todo que fiquei lá. Quase todas as palavras. Sério? É, 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 é. Olha só pra ele. Eu nunca vi o Dust rir tanto. Ele chorou de tanto rir. Vamos preparar nossas coisas pra amanhã, pra gente sair bem cedo. Ok. Vamos sair pras 10,000 Islands e verificar algumas ilhas. Na minha época tinha garoupas quadradas espalhadas por todo lado. E como se pega uma garoupa quadrada? Garoupa quadrada é uma espécie lá da Colômbia. É um fardo de maconha que eles jogavam de aviões e as 10,000 Islands ficavam cheias delas. Essas garoupas secaram, cara. Isso foi há muitos anos. Agora as cobras estão invadindo, então a gente vai lá pra ver se consegue pegar elas. A gente conseguiu 850 dólares de recompensa e vamos conseguir 3 vezes mais que isso usando todas as partes da cobra. Isso é mais que suficiente pra essa viagem valer a pena. Mas não me pareceu que tinha muita comida lá pra elas. E com todos esses pássaros migrando pro sul, acho que elas vão atrás deles. Sabe, sair pra caçar sozinho é mais perigoso. Essas cobras podem se enrolar em mim e me matar bem aqui. Mas o lado bom de estar sozinho é que todos os meus sentidos podem assumir o controle e consigo ver coisas escondidas na minha frente. Vou, vou, vou! Vem aqui, vem aqui! É bem grande! Vem aqui, grandona! Ela tá nas raízes! Meu Deus! Pra onde ela foi? Me dá mais espaço! Ela tá aqui! Me dá espaço! Ela não tá feliz! Me dá pra dizer! Me dá pra dizer! Acho que aqui já deu Essa fêmea preme pode ter entre 30 e 100 ovos É a futura geração de cobras que a gente está tirando do Everglades E mais algumas centenas de dólares de recompensa Tem gente apavorada com essa bobagem de sobrenatural O melhor é você ficar na sua As pessoas vão dizer que você bebeu cerveja demais Droga, não queremos entrar nessa Caramba, ai meu Deus, fugindo, fugindo Caramba, ela está toda enrolada Não consigo, ela se enfiou toda nesse mato Droga, ela é muito... Eu não vou puxar, senão ela vai ficar brava Vamos ter que tirar ela dali Eu vou tirar a cabeça dela Ela virou para o outro lado Vou arrastar ela daqui Pronto? Isso, vem comigo Opa! Vamos! Vamos! Eu consigo Sai daí Espera, espera, grandona Peguei! Acho que ela tem mais de dois metros É uma cobra de bom tamanho Peguei uma! O segredo para pegar essas cobras é cobrir o máximo de terreno possível A luz do sol está indo embora e as cobras devem estar se deslocando em busca de comida O asfalto ainda está quente Tem uma ali Indo para a pilha de pedras Olha ali, pessoal Eu podia até pedir ajuda para a equipe, mas eu quero pegar essa aqui sozinho É isso aí É isso aí Dragão o sapo, eu peguei uma Ai! Ok Ei, Dusty! Ei, Dusty! Vem aqui agora Dusty! Jay! Dusty! Cara, tem caco de vidro para todo lado O que é, Jay? O que é, Jay? Cadê você? Dusty! Vem pra cá agora! Eu achei uma, achei uma! Jay! Olha só, cara Uh, ela tá ali Olha só Escondida embaixo do carpete Cuidado Ela tava se bilando. Vamos. Tenta puxar ela daí, Jay. Tá ok. É isso aí, cara. Cuidado. Calma, calma. Calminha, calminha. Pega ela, Jay. Do jeito que você me segurou. Segurei. Peguei. É isso aí, cara. Ah, sim. Oh, Jay, essa é das boas. Ah, ela é grande. E tá com ovos. Tá vendo como a barriga tá grande? Olha que danada. Cara, ela tá cheia de ovos. Essa cobra aí pode tá com pelo menos 25 ovos na barriga. Muito bom, né? Made in USA, cara. É, Jay. Calda primeiro. Beleza. Ela é bem grande. Uh, ela tá se bilando pra você. É, dá um beijo dela. Faltam poucas salas pra gente revistar nesse prédio. Uh. Mas qualquer porta que a gente passar pode levar pra uma câmera cheia de pítons guardando seus ovos. Escuta. O que foi isso? Ah, eu não gosto desse lugar. Ah, olha, olha, olha. Oh, olha ela ali. Cuidado, Dusty. Uh! É assim que a gente faz, filhão. Qual é o tamanho dela? Uns dois metros e meio. Uns 150 dólares. Devo conseguir fazer umas oito carteras com essa cobra. Aí, traga uma sacola. Eu peguei uma. Ai! Me mordeu. Era mais rápida do que eu pensei. Beleza. Continua. Você tá fazendo? Tô sendo mordido. É. Ela me picou. Quer que eu distraia ela e você pegue a cauda? Não, não. Não vou pegar pela cauda. Vou agarrar pela cabeça. Olha o tamanho dessa barriga. É a primeira vez que eu vou caminhar carregando uma cobra. Você tá bem? Tô. Caramba, ela te mordeu. Tem um saco? Cuidado, ela vai fazer popô em você. Já sabe, né? Terra, tudo bem. Eu peguei. É, você pegou. Cara, ela é muito rápida. É. Mais rápida do que eu descer. Deixa eu ver a sua mão. Caro, o que você arrumou aí? Tá tremendo. Eu ia me afastar. Foi aí que ela me mordeu. Deita ela aqui, ó. Vamos apoiar ela aqui. Com certeza ela vai ficar bem. Ah, tô fedendo a cocô. Bom, vamos pôr ela no sapo e achar o Dusty. Beleza. Pegamos uma antes de escurecer o que a gente queria, né? Dusty! Au!